Bom dia galerinha, bom dia galera da comunidade, bom dia galerinha do YouTube Tudo bem? São 9h45 da manhã do dia 6 de abril de 2015 Chegou a minha conta da internet Pra quem não sabe, o pessoal novo que tá na comunidade, essa comunidade aí Porque todo mês eu faço um vídeo falando, a comunidade ela é mantida pelos próprios membros, certo? Eu faço os vídeos, a gente já chorou junto, já se emocionou, já viu um monte de acidentes, já viu dicas, já viu coisa instrucional Tudo que eu passo na estrada, a vida de um caminhoneiro que eu passo na estrada E eu faço os vídeos e posto pra vocês, correto? E todo mês o pessoal ajuda, com o que puder, o que não puder não tem problema não A gente não vai deixar de ser amigo por causa disso Então todo mês o pessoal ajuda com a quantia, 2 reais, 10 reais Mês passado, o nosso amigo Carlos lá, ele... é o Sérgio? Sérgio? Eu já lembro Pagou a conta todinho Foi lá, não, dá aí, manda o código de barra aí que eu pago aí Pegou e pagou E teve mais uns amigos aí que ajudaram Não vou lembrar agora de momento, mas depois eu vou fazer uma lista pra todo mundo Então quem puder ajudar aí, ó Pra mim poder pagar a internet pra fazer os vídeos E mandar os vídeos pra vocês da vida estacional Eu não vou fazer muita cera, muita rasgação de seda Porque... Não há necessidade O pessoal mais antigo e da comunidade já sabe como é que funciona Todo mundo ajuda com um pouquinho Inclusive quero agradecer agora há pouco mesmo o Fábio Fábio Santos Meira Já depositou 2 reais lá pra ajudar a pagar a internet Já ajudou várias pessoas Todo mês o pessoal ajuda aí com um pouquinho E eu tenho a minha conta A minha conta pessoal é no Bradesco Certo? E só que o pessoal fala Pô, o Bradesco é meio difícil Você não tem uma conta na Caixa Econômica Tenho a conta da minha esposa O Valdete dos Santos Na Caixa Econômica Então quem preferir, se quiser Depositar lá 1 real, 2 reais, 50 centavos Na Caixa Econômica Tem problema Pode ser também Vai ajudar do mesmo jeito Aí você vai lá pagar uma luz Pagar uma continha na lotérica Ela fala Quero depositar 1 real aqui nessa conta Deposita 1 real lá Uma moedinha, 50 centavos 2 reais, 1 milhão O que puder Entendeu? Daí pra pagar a internet A internet veio 161 reais Eu uso a net da Vivo A Vivo Box São 40 gigas por mês E quando às vezes acaba Que sobrou um pouquinho O pessoal ajudou um pouquinho mais Eu pego e compro mais megabytes Pra poder postar vídeo Então eu quero agradecer desde já O pessoal que tá ajudando Todo mundo que ajude E eu vou deixar em cima aí No começo do vídeo Lá no tutorial em cima do vídeo O número das duas contas Do Bradesco E da Caixa Econômica Caixa Econômica Tá no nome da minha esposa Valdeto e Santos Gente, não é obrigado a nada Não é pra obter lucro nenhum Deu os 161 reais Pronto, morreu E quero que o pessoal Porque se não me perco, gente É muita gente Que coloca aqui Depositar alguma coisa Coloca ali embaixo Ou faz um print do extrato O tampa ali O CPF Alguma coisa Pra não ficar muito exposto E coloca aí no comentário Deu pra vocês 5 reais 2 reais 3 reais 50 centavos Pode postar ali embaixo Ou manda pra mim Via inbox A foto do extrato Pra mim postar Que daí o pessoal tem um controle Pra que eu ver Que não é O objetivo Não é obter lucro Deu 161 reais Eu falo Ó galera Deu, parou, zerou Se sobrar um pouquinho a mais Um pouquinho a menos Eu compro mais megabytes Pra fazer mais vídeo Pra vocês E Eu tento ajudar o que eu posso Só que eu não tenho condições De manter sozinha A comunidade Porque a internet é muito cara Pra fazer vídeo E enviar Não quero nada Não quero obter lucro Eu não quero Pra mim o importante É conhecer o pessoal Ter amizade Aí depois eu vou fazer um vídeo Mandando um salve Pra todo mundo Que ajudou Ó o pessoal ajudou Fulano ajudou Dois real Um real Então fica aí Pra referência Quem quiser fazer transferência Direto O Bradesco Ou Ir lá na caixa Na lotérica Qualquer coisa Ó põe um real Dois real Nessa conta Tá ótimo Deu os 161 reais Cessou Parou E Muito obrigado galera Eu Agradeço de coração Já faz uns Seis ou sete meses Que Todo mês o pessoal Ajuda E pagar a internet Pra mim Postar os vídeos É só isso que eu tenho Pra falar Agradeço Desde já E A comunidade Tá aí A disposição de vocês Sempre tá fazendo vídeo Mostrando o que é Como que não é E como funciona A vida de estrada Quem puder ajudar Ajuda Quem não puder Não tem problema Fica desse jeito Valeu firmeza aí galera E coloca o nome ali Se não me perca Eu não sei Que depois aparece lá No Na Na conta lá Eu não sei quem foi De onde foi Coloca ó Já eu ajudei dezão Eu depositei Não precisa ser hoje É Eu tenho até dia dez Pra pagar a conta Então Não precisa ser hoje Pode ser amanhã Depois Pode ir lá na lotérica Depota um real Aqui nessa conta Aqui ó Dois Um Cinco centavos Que dia Ah dá Põe essa maninha Na conta Já eu ir lá Pra ajudar ele na internet Lá Então tá bom Eu vou postar foto Aí embaixo No comentário Aí ó Da foto da internet Da conta E agradeço galera Obrigadão Preciso disso Ajudar Porque senão Eu não tenho como Ficar gastando 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 Pra brincar no facebook E mandar Vídeos As coisas Mas Cada vez tá ficando melhor E eu agradeço Todo mundo Valeu galera Vamos ajudar E vamos colaborar Pra nós manter a comunidade Fazer os vídeos bacanas Pra vocês Beleza Quem puder Pode Quem não puder Não tem problema não Eu agradeço Todo mundo que tá ajudando E sempre ajudou E colaborou Valeu Um abraço Tchau